Olá, olá, bom dia, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma receitinha muito maravilhosa, que serve para você fazer em confraternizações, agora para o final de ano. Gente, é uma delícia! Ou pode fazer simplesmente aí para a família. Hoje nós vamos fazer uma receita da vovó. Hoje nós vamos fazer manjar branco com ameixas pretas, com uma calda maravilhosa. Esse pudim foi adaptado, ele ficou muito mais cremoso e consistente. Vocês vão amar! Está parecendo um flã maravilhoso! Antes da gente ir lá para a cozinha, já vai deixando seu like, vai curtindo, vai compartilhando o seu vídeo preferido aqui do canal aí nas suas redes sociais, tá bom? Bora lá! Vamos começar a nossa receitinha de hoje. Não esquece de deixar aqui nos comentários e me contando o que você achou, tá bom? E likes! Beijo! Vamos lá! Bom, pessoal, para a gente começar a fazer nosso manjar branco, nós vamos precisar de um litro de leite, tá? Que eu vou colocar já aqui no meu liquidificador. Eu gosto de bater para não ficar pelotinhos do amido de milho, tá, gente? É bem mais prático e mais rápido do que você ter que ficar misturando tudo com o fuê ou com uma colher de pau e ainda por cima sempre fica empelotado. Então, no liquidificador você bate tudo e a mistura fica bem lisinha, o pudim fica maravilhoso. Então, coloquei aqui um litro de leite no liquidificador. Vou colocar uma garrafinha de leite de coco também aqui dentro. Vou colocar uma caixinha de leite condensado e uma de creme de leite. Vou colocar um pacotinho de 100 gramas de coco ralado também e uma xícara de amido de milho, lembrando que minha xícara tem 200 ml, tá? Dá mais ou menos umas 4 colheres de sopa bem cheia. Vou colocar agora tudo no liquidificador e vamos bater. Bom, pessoal, depois que a gente bateu tudo no liquidificador, coloquei a minha mistura numa panela. Tá em fogo alto por enquanto. Quando começar a querer abrir fervura e começar a engrossar, a gente põe em fogo médio. E vamos ficar mexendo pra não grudar no fundo até virar um ponto de mingau. Ó, pessoal, já tá começando a engrossar já no fundo, já tá saindo na colher. Já faz uns 5 minutos que eu tô aqui mexendo, já cozinhou bastante o amido de milho. Agora é só esperar engrossar por completo, ok? Bom, pessoal, agora eu já vou desligar o fogo. Esse daqui é o ponto, tá? Vou deixar esfriar um pouco pra gente colocar na nossa forma. Enquanto esfria, eu vou preparar a forma e vou mostrar como é que a gente faz, ok? E aí a gente vai partir pra partir da calda agora. Vamos lá, então. Bom, pessoal, enquanto o nosso pudim esfria, eu tô aqui com a minha forminha. E pro pudim não grudar, nós vamos colocar aqui um pinguinho de óleo. Bem pouquinho. E aí é só você espalhar por toda a forma, tá? Que o seu pudim não vai grudar. E pode ficar sossegado que o pudim não fica com gosto de óleo. Se você também tiver aquelas formas de metal, é só umedecer ou passar o óleo. Também dá super certo, tá? Então, aqui, ó, espalhou tudo bem direitinho, a gente vai vir agora com o pudim. Assim que esfriar por completo, a gente vai levar na geladeira por umas 2, 3 horas e depois a gente volta com a calda. Se você quiser, você também pode colocar a calda aqui. Primeiro a calda na forma, depois o pudim por cima. Hoje eu quero fazer assim separado, ok? Então, até já. Bom, pessoal, enquanto o nosso pudim tá na geladeira, aqui na minha panela eu tenho uma xícara de açúcar. Eu tô usando refinar o cristal, mas vocês podem usar o refinado, tá? Lembrando que a minha xícara tem 200 ml. Eu tenho aqui também cravo da índia, que eu vou tá colocando aqui pra derreter o meu açúcar. É a gosto, tá, gente? Ó, tô pondo um punhadinho assim, ó. E essa calda vai ficar bem aromatizada. Vou ligar aqui o meu fogo baixo. Aqui, pronto. E vamos derreter esse açúcar. Tchau, tchau. Bom, pessoal, depois que tiver quase já derretido, a gente vai vir com a ameixa. A quantidade é a gosto, tá? E ao invés da gente colocar água, nós vamos colocar a própria calda que vem na lata da ameixa, tá? Pronto. Agora nós vamos deixar ferver até esse caramelo aqui derreter e até que reduza a quantidade pela metade, ok? E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.